O promotor público da Filadélfia, Larry Kresner, entrou com a ação judicial na última segunda-feira, 28 de outubro, contra Elon Musk e seu comitê pró-Trump. A ação se deu devido aos sorteios diários de US$ 1 milhão anunciados pelo bilionário para eleitores do candidato republicano, em estados decisivos para as eleições de 5 de novembro. O processo movido em um tribunal estadual da Pensilvânia visa interromper os sorteios classificados por Kresner como uma violação de leis estaduais e federais, relacionadas a práticas eleitorais e loterias. Essa é a primeira ação judicial a ser movida contra a American PAC, como é chamado o comitê de campanha liderado por Musk em apoio ao ex-presidente Donald Trump. Kresner ressaltou em comunicado oficial que sua responsabilidade é proteger o público de práticas comerciais desleais, citando que loterias ilegais fazem parte dessa categoria. Ele argumentou que os sorteios poderiam representar uma tentativa de influenciar o resultado eleitoral em estados críticos, interferindo na integridade das eleições. Elon Musk já destinou milhões de dólares e considerável tempo de campanha para apoiar Donald Trump, endossado por ele desde julho deste ano. Além do apoio financeiro, o bilionário tem aparecido publicamente em eventos de campanha ao lado de Trump, inclusive em comícios na Pensilvânia, e organizou vários eventos com o objetivo de conquistar o apoio de eleitores locais. Para concorrer ao prêmio, os participantes precisam ser eleitores registrados e residir em um dos sete estados decisivos para o pleito de novembro. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin, conforme as informações disponíveis no site do American PAC. Para mais informações, acesse o portal O Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição.